Projetos como Predador, Aquaman e atualmente Malévola, ela atua muito no campo de motion design. Nós temos a honra de receber Lizzie. Lizzie, muito obrigado por sua presença no Criative 2019. É uma grande honra ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês por receber. Estou muito feliz. Que bom, nós estamos muito felizes com a sua presença. Os alunos estão muito felizes. Eu tenho certeza que o público vai gostar muito das suas dicas. E a gente quer te conhecer. Fala um pouco da sua jornada, da sua trajetória. Ok, eu fiz design gráfico na UFRJ. Me formei em 2014. Demorei alguns bons anos para terminar a faculdade, porque eu já estava trabalhando como motion designer na Globo. Assim, mais ou menos no meio da minha faculdade, eu já tinha começado a trabalhar. E eu trabalhei durante três anos nessa área. E foi quando eu comecei a ter um interesse mais por 3D, para melhorar as minhas habilidades com motion design, sabe? Para ser uma profissional mais capacitada, né? E aí eu comecei a estudar cinema 4D. Só que estava um pouco complicado de estudar por conta própria. Eu comecei a procurar por cursos que eu pudesse me ajudar, né? Para ter um cronograma mais certinho e tal. E eu terminei optando por fazer esse mestrado na Inglaterra em efeitos digitais, que foi onde eu aprendi o software que eu trabalho hoje em dia. E foi quando eu decidi mudar um pouquinho a minha carreira e começar a trabalhar com efex. E depois disso, desde então, eu estou lá no Canadá trabalhando com o vídeo efex. E você que hoje atua no mercado internacional, qual é a diferença desse mercado? E o Brasil a gente já vê em inúmeras matérias como está decolando na nossa área, no nosso segmento. Como que você fala para os alunos, para a galera que está começando, o empenho, o caminho, a dedicação, para poder chegar também no mercado internacional? Eu acho que é bem complicado falar um caminho. Não tem um caminho certo. A nossa profissão é muito nova, né? E está se desenvolvendo muito rapidamente. Então, eu acho que cada um tem que achar o seu caminho. O que eu aconselho sempre é o mais rápido possível começar a experimentar com softwares diferentes. Sempre que surgiu uma oportunidade, seja de trabalho voluntário ou de um estágio, ou fazer um trabalho em grupo com os amigos, aproveitar tudo quanto é oportunidade que você conseguir achar para você experimentar coisas novas e descobrir o que você realmente gosta de fazer. Porque é uma carreira artística, então você tem que gostar do que você faz. O artístico paga um preço alto, né? É, se quiser. Enfim, o máximo que você puder é começar a experimentar e experimentar coisas diferentes. Porque quando você quer trabalhar lá fora, o mercado é um pouquinho diferente no Brasil. No Brasil, ele é bem generalista, focado em propaganda, porque é o nosso ramo maior, né? É o que comunica hoje aqui, né? Porque é o que você quer fazer, né? Então, ele busca mais para o profissional generalista, que sabem fazer um pouquinho de tudo. Enquanto lá fora, eles buscam profissionais mais especializados em áreas específicas do 3D, como modelagem, animação, textura. Então, você vai fazer um pedacinho só do trabalho de VFX, da produção de VFX. E você tem primeiro que descobrir o que você gosta dentro dessa área gigante que é 3D e também composição e motion graphics, você tem que descobrir o que você gosta e aí poder trabalhar e estudar focado na construção de projetos para construir um portfólio para aquela área. Tem gente que vê seus projetos hoje, o Aquaman, por exemplo, a sua participação. Como é por trás dos bastidores? As dificuldades? De onde você tira a criatividade, cara? Agora eu preciso criar. Como que vem isso? No dia a dia de trabalho, como é tudo muito segmentado, a gente não tem a liberdade de, por exemplo, criar uma cena para o filme. Normalmente tem um artista de storyboard, tem um diretor, um roteirista, etc. A gente, eu que trabalho especificamente na área de efeitos, é o que eu vou falar que eu entendo mais, eu tenho a liberdade de mudar um pouquinho a cara daquilo, entendeu? Eles me passam um briefing e eu falo, ok, eu acho que por aqui vai dar um resultado visual mais interessante, isso é parte do meu projeto. A gente tem mais liberdade com efeitos mais abstratos, como mágica, aí tem muita liberdade criativa envolvida e tem outros efeitos que tem que ser realista. Então o diretor vai te pedir, ah, olha só, essa cachoeira aqui, eu quero igualzinho essa cachoeira, faz o match dessa cachoeira. O que é um outro tipo de complexibilidade, de desafio, você igualar uma coisa real, enquanto o outro é mais uma mágica, uma coisa mais abstrata, etc. Então são desafios diferentes e até em certa, quando você chega a certo nível de sênior, etc., é comum que os profissionais se especializem ou em mágica, ou em água, ou em fogo, etc. Para ter uma habilidade designada para cada área, né? Sim. É relativamente comum, mas sempre tem espaço também para aquele pessoa que faz um pouquinho de tudo, né? Também. E assim, qual é a importância, por exemplo, você participar muito de eventos assim, como o Criative Networking, qual é a importância desses eventos, principalmente para essa geração que está sendo formada, uma geração muito tecnológica, como você vê essa iniciativa do Criative Week, essa grandeza do evento, parar, trazer referências como você, hoje no cenário, para essa garotada? Eu acho essencial a participação nesses eventos. Eu consegui fazer muitos contatos quando eu estava na faculdade, eu sempre participei de eventos desde o primeiro ano da minha faculdade, participando dos eventos de design, eu já ajudei a organizar eventos de design. Uau! E foi assim, participando desse tipo de evento que eu consegui os contatos e consegui pessoas que me dessem referência para eu trabalhar nos lugares onde eu trabalhei. Então, eu acho que é muito importante você ir lá, você entende melhor como que funciona as coisas com os profissionais te explicando, né? Como é que é o dia a dia de trabalho e etc. Isso te dá uma ideia melhor de como que funciona o dia a dia de um profissional trabalhando naquela área e te permite estar próximo dos palestrantes, fazer perguntas, tirar dúvidas, adicionar o palestrante lá nas redes sociais, seguir, saber o que ele faz, etc. E até, de vez em quando, pedir uma referência aí, alguma coisa. Então, eu sempre fiz esse tipo de coisa, entendeu? Quando eu participo dos eventos. Até hoje em dia, eu participo de eventos lá no Canadá, na minha cidade, eu sempre vou. Porque é bom para você fazer contatos, sabe? É importante, referência nessa área artística, é muito importante ter contato. Qual foi o projeto que mais te desafiou? Ah, o projeto que mais me desafiou? Ah, é diferente, porque cada projeto tem um desafio, sabe? Eu acho que... Eu não sei qual que me desafiou mais, assim. O Malévola, com certeza, foi um projeto muito complexo, porque também hoje eu estou trabalhando há alguns anos na área e os meus supervisores me dão cada vez tarefas mais complexas para desenvolver. Então, é meio que natural, né? Que seja provavelmente mais difícil, mas, assim, cada projeto tem uma especificidade e é um desafio diferente, assim. É sempre uma coisa nova. Dá uma dica para a galera que está começando. O que é que você fala para ela? Olha, é... Eu acho que essa coisa, né? De começar a explorar os softwares, participar dos eventos é muito importante. é pesquisar a área que você tem interesse, né? O máximo de informação possível... O máximo de informação possível para você poder preparar um portfólio e, assim, não desanimar, porque é dureza, assim. Mas acontece. É, fazer projeto, projeto, projeto e ir elaborando seus talentos naturais, adquirindo novas habilidades, estudando e melhorando cada vez mais até você conseguir chegar onde você quer. É, assim, é... Passo a passo. É, totalmente. Passo a passo. Do Brasil para o Canadá, do Canadá para o Criative, Lizzie E com você. E aí É, exatamente. E aí Legenda Adriana Zanotto